Fala galera, tudo bem? Acabei de fazer o sorteio do mês de janeiro aqui do clube de membros do sexto round. Ao todo foram oito prêmios. Foi uma luva da PFL autografada, parda que está no cenário do Renato, também o boneco do Brock Lesnar e seis camisetas do sexto round. Para saber se você está entre os sorteados, se foi um dos felizados, basta clicar na aba comunidade aqui do YouTube e aí você tem todas as instruções, tudo também sobre esse sorteio que rolou hoje, beleza? Agora fica aí com a resenha do Renato. Com o Habib Nurmagomedov fora e Conor McGregor nocauteado, Dustin Poirier sentou na janela e hoje é o nome mais falado do MMA. Isso significa que um, ele tem vaga cativa na luta que definirá o campeão e dois, o cara ganhou voz, os desejos passam a ser atendidos. Em papo com a ESPN, o diamante deixou claro quais são eles, ser reconhecido imediatamente como campeão ou pelo menos disputar o cinturão com direito a uma fatia do pay-per-view, coisa que por via de regra, os campeões têm direito e não enfrentar Michael Chandler. Nesse caso, Justin Gaeth entrevista ao MMA Junk e lembrou que Dana White se recusou a fazer Dustin Poirier versus Tony Ferguson por 50, 100 mil dólares a mais. E passou o Chandler na frente, botou como reserva na luta pelo cinturão, pra pressionar os dois aceitarem o que ele propunha. Agora que é o dono da bola, então, o Poirier faz questão de mandar uma banana pro recém-contratado e pro patrão. Curioso é que o representante da American Top Team disse que não há qualquer indício nesse momento de qual será o seu próximo oponente ou qual é a vontade da empresa. Ora, como não? Se ontem o site Age Fight noticiou que o UFC tentou repor Chris Weidman versus Uriah Hall, que era o come-event do UFC 258, com Charles Dubronx versus Michael Chandler, já tá cristalino o que eles vão fazer. Detalhe, o próprio Michael Chandler confirmou a informação e garantiu que disse sim à oportunidade. Pensem comigo, só do matchmaker pegar o telefone e perguntar pra esses dois candidatos ao título, se eles topam luta em 12 dias, já deixa bem claro o que o plano é fazer conor McGregor versus Dustin Poirier 3. Sim, Charles recusou, disse que quer lutar pelo cinturão e não tiro a razão do cara, entendo totalmente a frustração. Com alguma sorte, Charles pode ter tomado a decisão correta e na próxima rodada disputar o cinturão? Depois dessa recusa? Sim, pode. Mas o mais provável é que a empresa insista nesse casamento mais pra frente, isso se o brasileiro tiver sorte. Porque quem ofereceu a luta ao Charles pode não gostar de ser contrariado, e na prática é a segunda vez que ele recusa a luta com o Chandler. Sinceramente, não ficaria nem um pouco chocado se simplesmente passassem o cara pra trás. E além de McGregor versus Poirier, fizessem Chandler versus Gate, Rafael dos Anjos, Nate Diaz ou algo do tipo. Por mais injusto que possa parecer, aos olhos do patrão, pode ser um cara dizendo sim, topando qualquer coisa, motivado pela oportunidade, e o outro criando dificuldades, dizendo não, fazendo exigências. Lembrem-se que na categoria de cima foi assim que o Durinho chegou no title shot antes do Leon Edwards e do Jorge Masvidal. O Masvidal só lutou antes porque o Durinho pegou o Covid. Não me entendam errado, o Charles está montado na razão quando briga pela luta com o Poirier. Esportivamente, ele merece. Se eu fosse o matchmaker, eu casaria, mas eu não sou o matchmaker. E nem tenho mais de 5 mil funcionários e tenho que retornar milhões e milhões de dólares em capital a investidores todos os meses. O meu ponto é que a gente não está descobrindo hoje que o Dana White topa irritar o público mais hardcore para fazer a vontade da maioria. Também não é novidade que ele negocia de forma pouco republicana, joga um contra os outros e tem a mão bem pesada com quem não cumpre as suas ordens. Esse modelo de gestão aliena parte do público, deixa funcionários insatisfeitos e inutiliza o ranking, que deveria ser uma forma de medir o mérito. Sim, é verdade. A divisão até 70 quilos, que hoje é a mais rentável, a mais nobre, está uma zona. Há um grau de incerteza e insatisfação como poucas vezes vi. Mas também foi esse modelo mais focado no comercial que transformou uma empresa de 4 milhões de dólares em 4 bilhões de dólares. Então passa a ser uma questão de jogar com as cartas que você recebe. A trilogia tem mais demanda. Se o McGregory e o Poirier quiserem, e tudo indica que querem, quem não formular e se inserir no melhor plano B possível, corre grande risco de ficar pra trás. Olha só o caso do inglês Leon Edwards, com 8 vitórias seguidas, tendo que matar no peito o 15º do ranking, o recém-chegado Hansat Kimaev, pra se manter relevante. É como disse Sir Charles Darwin, adapte ou morra. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês estão achando aí desse zoológico, dessa confusão que virou o peso leve no UFC? Se você fosse o matchmaker, quais seriam os casamentos que você faria? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. E reforçando o que disse o patrão Lucas Carrano no início do vídeo, os 8 prêmios pro mês de janeiro, pros membros do canal do 6 Round, já saíram, já foram sorteados. E pra conferir, é só ir na aba Comunidade aqui do YouTube. E se você quiser virar membro do canal e concorrer aos prêmios de fevereiro, participar do nosso conteúdo, assistir a minha aula sobre comunicação, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ontem falei sobre Alex Pereira, Poatan, um dos maiores, se não o melhor striker que o Brasil já produziu em todos os tempos. Muito interessante a trajetória desse cara. Você confere clicando no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.